Olá queridos, que bom nós estarmos juntos com mais um projeto Vida Nova na TV e nosso interesse é abençoar muitíssimo a sua vida através desses momentos que vamos passar juntos muito bem, no decorrer do programa você vai ver vários endereços aí na telinha do seu televisor são as nossas igrejas espalhadas no Rio de Janeiro em várias cidades do Brasil e também olha no exterior como nos Estados Unidos em Portugal, na Argentina e se você não tem um lar espiritual faça então das nossas igrejas o seu lar espiritual se você quiser ficar por dentro do que está acontecendo no Projeto Vida Nova é só você acessar o nosso site projetovidanova.com e se quiser adquirir qualquer material do Projeto Vida Nova para a sua edificação clique ali na cara de leão promocional, você vai ver novos discos novos CDs, novos livros enfim, um material assim muito importante para a sua edificação e para o seu enlevo espiritual também uma coisa muito importante aqui no Rio de Janeiro no Rio de Janeiro nós temos todos os dias de 11 ao meio dia de segunda a sexta através da Rádio 107 às 11 horas da manhã nós estamos com o Projeto Vida Nova no rádio e também a partir da 107.1 aos domingos a partir das 20 horas 20 horas até às 24 horas ou seja, de 8 da noite à meia-noite nós estamos com transmissão direta do nosso culto nós não estamos nem numa rádio nem na outra nós estamos na 107.1 todos os dias de segunda a sexta às 11 horas e todos os domingos a partir das 8 da noite até à meia-noite agora tem uma notícia boa para você olha aqui que está na minha mão dá uma olhada o CD do Projeto Vida Nova de Irajá o novo CD do Ministério Profético de Música do Projeto Vida Nova de Irajá a volta resgatando aquelas coisas boas sobre louvor adoração é o melhor disco do Projeto Vida Nova muito bom para você dar de presente é um presente assim que verdadeiramente não tem preço que pague um presente que vai abençoar vai gerar vida eterna vai gerar alento vai gerar consolo no coração muitas músicas bonitas canções lindas do coração de Deus para o seu coração o nome do CD A Volta temos CD temos também o DVD e você tem que ter um na sua casa e dar de presente também muito bem daqui a pouco eu volto com vocês você vai ver aí eu estou com a Márcia vai ver o Oxigênio o Pastor Diego a Pastora Tati participando também enfim e daqui a pouco eu volto mas volto para orar por você e toda a sua família antes desse momento quero lembrar também que nós estamos agora todos os sábados de 8h30, 9h30 na Rede Boas Novas no Canal 42 e na TV Gênesis assista nossos programas e seja edificado eu volto já já maravilhosa graça que Jesus perdido me encontrou estando cego pude ver Cristo me resgatou liberto eu fui de uma prisão Meu Salvador me resgatou Misericórdia e perdão Eterno amor e reeleição Quando Sua graça me tornou Do medo me livrou Quão preciosa é para mim A graça do Senhor Liberto eu fui de uma missão Meu Salvador me resgatou Misericórdia e perdão Liberto amor e reeleição Deus prometeu melhor Ele esperarei Escudo de força em mim Será enquanto eu viver Liberto eu fui de uma missão Deus Salvador me resgatou Misericórdia e perdão Eterno amor e reeleição E se meu mundo se acabar E o sol não mais brilhar Será o Deus que um dia me chamou Será pra sempre meu Será pra sempre meu Será pra sempre meu Sim Senhor E o sol não mais brilhar E o sol não mais brilhar Tu és o dono do meu coração Tu és o dono do meu coração E não há outro E não há outro E não há outro E não há outro Só tu és o dono do meu coração Só tu és o dono do meu coração Muito bem gente Tá chegando o final do ano Um ano muito turbulento Muitas dores Muitas lutas Mas muitas vitórias Mas é momento de comemorar É momento de verdadeiramente Soltar palavras positivas Palavras que verdadeiramente Vêm abrir novos horizontes Horizonte de paz Horizonte de felicidade E de portas abertas Feliz 2017 Pra todos vocês Eu estou muito feliz Por poder estar com a minha família E eu quero abençoar a sua família Nossa igreja começa Dentro da nossa família Bendita a sua família Bendita a minha família Bendita a igreja do Senhor Feliz 2017 Que seja um tempo de clamor E um ano de muita oração Que venha um avivamento Que venha um derramado O Espírito Santo de Deus Que venha algo sobrenatural Sobre o Brasil E que possamos verdadeiramente Ver essa nação De cabeça pra cima Em nome de Jesus Feliz 2017 E que o Senhor Te abençoe Muitíssimo Eu ainda realisco Os sonhos Volte a sonhar VOLTE A SONHAR Olá povo de Deus, olá povo cara de leão, estamos aqui em mais um quadro falando sobre presente de Natal. Estou acompanhada da minha linda esposa, a pastora Tati Teixeira, tudo bem? Pastor Diego, tudo bem? Queridos telespectadores, eu tenho certeza que esse Natal e esse final de ano vai ser de presentes de Deus para a nossa vida. É verdade, falando sobre o presente de Natal, já estamos fazendo isso já algumas semanas atrás, já fazia algumas semanas, mas hoje nós queremos continuar e eu tenho certeza que você está aí no auge da tua correria de Natal, preparando ceia, deixando os presentinhos já no ponto para poder entregar, mas mais um presente de Natal eu queria sugerir e na verdade eu acho que isso não pode faltar, é um ingrediente que não pode faltar e é a alegria. Pastora Tati, já pensou numa ceia linda, tudo preparadinho, os presentes no lugar, sem alegria na mesa? Isso é verdade e nós queremos profetizar que esse Natal vai ser um Natal diferente, vai ser um Natal cheio da alegria. A palavra de Deus fala que um coração alegre formoseia o rosto, então você vai estar lindo aí, você vai estar linda aí comemorando esse Natal que já vai ser hoje à noite, né? A festa linda de Natal e nós profetizamos a alegria do Senhor é a tua força. Ah, isso aí, a alegria do Senhor é a tua força e nós temos aqui um versículo que nós preparamos para compartilhar com vocês que se encontra no Salmo 126, versículo 3. Sim, grandes coisas o Senhor fez por nós e por isso estamos alegres. Deus tem feito grandes coisas por nós. Chegamos até aqui, muita coisa aconteceu nesse ano, um ano complicado, conturbado no Brasil e principalmente no Rio de Janeiro, onde nós estamos, mas eu creio que até aqui nos ajudou o Senhor, a boa mão do Senhor nos sustentou. Talvez esse foi um ano para você de perdas de tristeza, mas eu profetizo que hoje o Senhor vai derramar alegria sobre o teu coração, algo que só Ele tem poder para fazer, algo que só Ele pode fazer na tua vida e a alegria do Senhor, ela vai, como diz a palavra, te fortalecer. Talvez, pastora Tati, muitas pessoas estão debilitadas nas suas emoções, nos assistindo agora e sem expectativa para esse dia de Natal. O que você pode dizer para uma pessoa assim? Eu quero te convidar, sabe, a entregar o seu caminho de verdade ao Senhor. Talvez você até falou, ah, o Senhor já é o Senhor, já é o dono do meu coração, mas não entregou todas as áreas da vida para Ele. Então, eu tenho certeza que essa noite de Natal deixa Jesus nascer dentro do seu coração de verdade. E eu tenho certeza que essa alegria vai contagiar a sua vida, a sua família, os seus amigos, porque com Cristo no barco tudo vai muito bem. É isso aí. Olha, alegria, felicidade são coisas que Deus pode nos dar. Só Ele pode nos dar. Eu quero te lembrar, o dinheiro, Ele não pode te dar alegria e felicidade. O dinheiro não pode comprar isso. O máximo que o dinheiro pode fazer é comprar diversão. Mas Deus, Ele não quer te divertir. Deus, Ele quer te dar alegria e paz, recheada de felicidade. Eu creio que é isso que você vai receber nessas datas. E eu sinto a presença de Deus enquanto nós estamos falando sobre isso, porque você recebe essa palavra aí no teu coração. Você vai sentir a alegria do Senhor te fortalecendo. Ainda hoje, durante a ceia, durante o momento que você estiver na tua casa, preparando alguma coisa para a noite, ou se arrumando, olha, se prepare, se prepare para viver dias de alegria, se prepare para viver dias cheios da presença de Deus. É isso aí. Queremos declarar boas festas e declarar que Jesus Cristo está nascendo na sua vida e na vida da sua família. Amém. Nós vamos ficando por aqui e desejamos que o Senhor te abençoe muitíssimo. Olá, queridos! Eu estou aqui com você para convidar você e sua família a estar conosco no Grande Culto da Virada, no dia 31, hein? Para o dia 1º, a partir das 9 horas da noite, nós vamos estar realizando o Grande Culto da Virada aqui no Projeto Vida Nova de Irajá. Estrada Padre Roser 224. Não passe em casa, não. Venha comemorar conosco. Venha passar o ano curvado diante de Deus. Porque quem se curva diante de Deus, não se curva diante de nenhuma circunstância. Não é verdade? Então, venha estar conosco. Venha, traga o seu filho, sua família. Vamos estar ceando. No momento da virada, nós vamos estar com cálice assim, olha, renovando a nossa aliança com o Senhor. Dando um tchauzinho para 2016 e dizendo bem-vindo a 2017. Que seja um ano tremendo, um ano de muita oração, um ano de clamor. Mas um ano de um grande derramado Espírito Santo sobre a nação brasileira. Dia 31 para o dia 1º, o Grande Culto da Virada. Eu espero por você e toda a sua família. Estrada Padre Roser 224 a partir das 9 horas da noite. Até lá. Olá, queridos. Queria fazer um convite super especial para vocês. Dia 25 de dezembro, domingo, às 19 horas, teremos uma grande cantata de Natal com vários ministérios envolvidos. Adolescentes, jovens, música, mulheres comprometidas. Olha, você não pode perder. Venha e traga a sua família. Aqui no Projeto Vida Nova de Irajá, na estrada Padre Roser 224, próximo ao Largo do Bicão. Conto com a sua presença e que Deus te abençoe muitíssimo. E eu quero, pode aplaudir o Senhor. Olha, olha. E aí eu acordei na quinta-feira e o Espírito Santo começou a me levar de volta para quarta-feira. Eu falei, como assim, você viu todos os passos que você deu, eu controlei? Todos os passos que você deu, eu te dirigi? Eu dirijo o dia, eu dirijo as noites, eu dirijo todas as coisas. Não só foi na quarta-feira. Deus dirige toda a nossa vida. Toda a tua vida está debaixo do controle de Deus. Sabe por que você está aqui? Porque Deus te trouxe aqui. Sabe por que você está me escutando nesse momento? Deus me fez você, Deus te fez você me escutar nessa noite. Tudo isso é amor de Deus para a sua vida. Não estejais inquietos. E esse texto lembra uma coisa muito interessante. Ele fala assim, não ajuntei tesouro na terra. Onde a traça e a ferrugem consomem. O que mais traz ansiedade para o homem é ele querer prosperar a todo custo. Ele querer vencer a todo custo. Sabe o que a Bíblia diz? Procure juntar tesouro no céu. Onde a traça, a ferrugem não consome. Os ladrões não roubam. Escuta, vamos ver esse vídeo que nós vamos ver aí que eu vou passar para vocês. Vê se dá para passar agora o vídeo. Fique atento aí, depois eu volto com você. Já, já eu volto. Irmão, traga o seu testemunho. Obrigado. 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 A paz e a graça do nosso Senhor estejam convosco. Eu pretendo ser sucinto, breve, no que vou dizer a vocês nessa manhã. E por isso, eu quero começar vendo um pensamento que resume a minha vida. Os homens perdem a saúde para juntar dinheiro. Depois perdem o dinheiro para recuperar a saúde. E por viver ansiosamente no futuro. Esquecem do presente de tal forma que acaba por não viver nem o presente nem o futuro. vivem como se nunca fosse morrer. E morrem como se nunca tivesse vivido. Eu tenho 86 anos de idade. Já vivi o bocado. O bastante para saber que nada sei. Aliás, quanto mais vivo, menos tenho certeza das coisas. Deveria ser ao contrário, não é mesmo? Quando eu era jovem, achava que tinha resposta para tudo. Agora que sou velho, a minha cabeça está repleta de perguntas sem respostas. Eu ando meio nostálgico triste ao ver a vida acabar aos pouquinhos. Por isso, essa minha palavra tem um sabor de saudade. Que é o momento que tenta fugir da lembrança para acontecer. Mas não acontece. Ah, se eu pudesse voltar no tempo e abraçar aqueles dos quais me afastei. Essa minha palavra vem com gosto de adeus. Essa minha palavra vem com gosto de adeus que é um tipo de até logo aonde a gente se arrebenta todinho por dentro. Por que que eu fui embora da minha casa sem ao menos dizer que amava os meus pais? Essa minha palavra tem um cheiro de abandono. Aonde estão os meus filhos que não me visitam mais? Essa minha palavra tem uma pitadinha de angústia que é um nó bem dado dentro do sossego da gente. como tirar esse aperto do peito. Essa minha palavra vem como lágrimas. Essa minha palavra vem como ausência. Que é aquela falta bem presente no final da nossa vida. O que sobra? Família e amigos essa minha palavra tem um pouco de indecisão que é quando você sabe muito bem o que quer e acha que deveria querer outras coisas. Aos 86 anos de idade você já não tem muitas certezas e nem muitas respostas. Finalmente essa minha palavra vem carregada de emoção como se fosse fotografia a moda antiga um pedacinho de papel que carrega um pedaço de vida. Nessa fase da minha vida eu consegui ao pouco entender o alerta das escrituras que nos diz em Eclesiastes capítulo 12 lembra-te do teu Criador no dia da tua juventude antes que venha os maus dias nos quais dirão não tenho nele contentamento os meus maus dias chegaram e eu não tenho neles contentamento porque que eu não levei a sério essa advertência porque que eu não me rendi a Cristo ainda na minha adolescência a vida é cheia de escolhas e a cada uma tenho que arcar com as consequências boas ou más será que ainda me resta alguma possibilidade de sonhar o Salmo 126 diz que sim o salmista insiste em dizer que sim que em qualquer fase da vida há esperança e possibilidade de sonhar quem sonha é quem está vivo quem sonha é quem tem coragem quem sonha é quem tem fé a promessa de Deus é que os velhos voltariam a sonhar e os jovens teriam visões por isso mesmo queridos amigos e irmãos projetem para vocês um futuro brilhante que só pode ser construído aos pés de Deus o meu maior medo sempre foi da solidão eu sempre tive medo da solidão eu achava que tendo dinheiro tendo posses nunca seria só mas o mal que eu temia esse me sobreveio hoje eu vivo só mas hoje eu sei o que é solidão hoje eu entendo o que é solidão solidão não é a falta de gente para conversar passear ou namorar isso não é solidão isso é carência solidão não é o sentimento que experimentamos pela ausência de entes queridos que não podem mais voltar isso é saudade solidão não é o vazio de gente ao nosso lado isso é circunstância solidão é mais que isso solidão é quando nos perdemos de nós mesmos e procuramos em vão pela nossa alma a minha vida toda foi uma procura hoje eu me rendi a Cristo mas vocês são mais ricos do que eu eu tenho muitas posses hoje quando eu chegar diante de Deus eu chego com as minhas mãos vazias é por isso que vocês são mais ricos do que eu vocês têm a possibilidade é uma oportunidade de fazer diferente hoje a única coisa que eu tenho é só dinheiro só dinheiro eu chego diante de Deus eu não juntei tesouros no céu se eu pudesse voltar atrás eu daria tudo o que eu tenho faria tudo diferente vocês querem ter eu tenho eu daria tudo o que eu tenho trocaria com qualquer um de vocês mesmo que necessário fosse ficar pobre eu voltaria e faria tudo diferente se eu pudesse voltar atrás se eu pudesse voltar atrás se eu pudesse voltar atrás mas eu posso voltar atrás eu consigo voltar atrás eu posso mudar minha vida minha história eu posso fazer diferente eu não preciso ficar assim eu tenho oportunidade de fazer diferença glória a Deus amém aleluia eu sou nascido e criado em Belo Horizonte mas hoje eu estou morando em Presidente Prudente eu sou filho de pastor eu falo que eu sou lavado chaguado saboado centrifugado passado engomado no sangue de Jesus e toda vez que eu vejo me emociona é uma realidade isso não é verdade eu não sei se é porque eu estou ficando velho mas é uma realidade eu creio que isso já é uma grande mensagem para todos nós ele termina dizendo eu posso voltar atrás eu posso ou seja eu posso corrigir a rota Deus te trouxe hoje aqui para te fazer melhor para corrigir a rota e eu não vou falar mais nada eu creio que você já ouviu o suficiente para entender que Deus te ama e que Deus cuida de você e que você não tem que estar ansioso e nem ficar preocupado com o teu futuro porque o teu futuro está nas mãos de Deus quem gostaria de receber essa oração? sai do seu lugar e vem aqui na frente diz Senhor eu quero receber essa oração essa noite e quero sair daqui com a tua paz no meu coração com a certeza de que um dia eu vou ter um encontro contigo mas até lá toda a minha vida vai ser dirigida por ti e guiada por ti saia do seu lugar venha em nome de Jesus olá queridos queria fazer um convite super especial para vocês dia 25 de dezembro domingo às 19 horas teremos uma grande cantata de natal com vários ministérios envolvidos adolescentes jovens música mulheres comprometidas olha você não pode perder venha e traga a sua família aqui no Projeto Vida Nova de Irajá na Estrada Padre Rosê 224 próximo ao Largo do Bicão conto com a sua presença e que Deus te abençoe muitíssimo Música Olá queridos eu estou aqui com você para convidar você e sua família a estar conosco no Grande Culto da Virada no dia 31 hein para o dia 1º a partir das 9 horas da noite nós vamos estar realizando o Grande Culto da Virada aqui no Projeto Vida Nova de Irajá Estrada Padre Rosê 224 não passe em casa não venha comemorar conosco venha passar o ano curvado diante de Deus porque quem se curva diante de Deus não se curva diante de nenhuma circunstância não é verdade? então vem estar conosco venha traga o seu filho sua família vamos estar ceando no momento da virada nós vamos estar com cálice assim olha renovando a nossa aliança com o Senhor dando um tchauzinho para 2016 e dizendo bem-vindo 2017 que seja um ano tremendo um ano de muita oração um ano de clamor mas um ano de um grande derramado do Espírito Santo sobre a nação brasileira dia 31 para o dia 1º o Grande Culto da Virada eu espero por você e toda a sua família está da Padre Rosê 224 a partir das 9 horas da noite até lá Olá queridos hoje no Tô Com a Márcia tem sido especial porque a gente tem trazido aqui testemunhos depoimentos vídeos iniciativas de algumas pessoas histórias também de algumas pessoas e hoje nós vamos ouvir aqui uma história assim bem interessante sobre o nosso emocional eu estou aqui com duas pessoas extremamente especiais eu estou com a Ana Martins a missionária Ana Martins que é do Projeto Vida Nova aqui de Irajá e a Andréa Guedes que é uma pessoa muito especial uma jovem jovem senhora muito especial muito preciosa que é membro também aqui do Projeto Vida Nova de Irajá e hoje elas vão falar um pouquinho sobre o nosso emocional e principalmente o que aconteceu com a Andréa Guedes a Andréa Guedes ela se converteu aqui no Projeto Vida Nova há um ano e pouco mais ou menos né Andréa então a Ana Martins vai dar já vai começar já iniciando para falar a história da Andréa e aí Ana? Olá Pastor Amar fala Andréa na verdade a gente está aqui nesse momento para falar sobre Celebrando a Recuperação que é um programa que a gente desenvolve aqui na igreja um programa de crescimento espiritual e emocional baseado nas bem-aventuranças né e a gente desenvolve esse trabalho uma vez por semana né aqui temos reuniões uma vez por semana e a Andréa teve uma grande experiência no Celebrando a Recuperação uma experiência com Cristo uma experiência de cura porque a gente entende em Pastora Márcia que Deus não está só interessado em salvar a nossa alma é verdade está interessado em curar curar isso e aí o Celebrando a Recuperação tem sido um veículo de cura né um veículo né tem sido um instrumento de Deus né nessa igreja pra essa comunidade a fim de que pessoas encontrem a cura encontrem cura pros seus maus hábitos pras suas destruções e assim tem sido e a Andréa né conheceu o programa do Celebrando a Recuperação e pôde experimentar daquilo que Deus ainda queria fazer na vida dela além de salvá-la e agora eu vou passar pra Andréa Andréa como é que você chegou aqui na igreja? foi lá pra Cachora Marcia então no meu trabalho eu fui transferida de uma gerência pra outra conheci uma pessoa e essa pessoa é membro também do projeto ela é do projeto Vida Nova Lá do Tauá e ela começou a falar do amor de Jesus pra mim olha que lindo e foi nesse período que eu perdi o meu quadraço ele Deus recolheu ele tinha Alzheimer e assim eu estava muito mal emocionalmente e aquelas palavras foram me edificando e a forma dela a forma dela de vida dela também me chamou minha atenção como todo mundo diz né a melhor forma de pregar é com a vida entendeu e aí eu resolvi conhecer o projeto e vim no culto assim no primeiro momento que eu cheguei na igreja eu já me senti assim a presença de Deus muito perto Deus falando comigo o tempo todo só que eu achei que era só emocionalmente eu estava só emocionada e na verdade não e ainda não existiu o apelo só depois do quinto culto é que eu me rendi ao Senhor reconhecendo o Senhor Jesus como meu único suficiente salvador e assim foi eu fui caminhando me enganjei já no grupo familiar nos evangelismos que tinham na igreja mas apesar desse pouco tempo de caminhada eu verifiquei que eu precisava trazer à tona o que estava escondido dentro de mim no meu coração que eu era um turbilhão de emoções e sentimentos contraditórios e que eu não conseguia explicar e aí eu pedi um aconselhamento para minha discipuladora que é a Ana Martins e através desse aconselhamento é Deusa perfeito né isso e através desse aconselhamento ela me apresentou o projeto o celebramento a recuperação só que já estava no fimzinho do ano eu só participei de três reuniões e aí eu me organizei e esse ano comecei o Celebrando então assim que a gente chega no Celebrando a Recuperação nós temos um esclarecimento de todas as nossas debilidades e a gente responde um questionáriozinho onde fica a gente fica livre para assinalar aquilo que você você se identifica e ali eu acabei marcando todas as opções entendeu só que eu tinha que trabalhar a gente escolhe trabalhar primeiro uma uma debilidade e o que estava me mais incomodando era justamente a amargura e o ressentimento a amargura e o ressentimento é proveniente de várias coisas vindo da infância tramas vividas na infância ao longo da minha e ficou escondida na André sim eu fui vivendo a minha isso é interessante eu não tinha esse conhecimento identificar que coisas que do meu passado estavam impactando a minha vida dessa forma entendeu e assim foi principalmente a minha vida em relação com as pessoas não só entre o namorado o relacionamento familiar é porque reflete reflete nos relacionamentos isso mesmo eu ainda sou uma pessoa extremamente tímida e também não sabia que isso era proveniente de tudo o que se passou na minha infância e na minha adolescência e aí eu através do Celebrando eu escolhi trabalhar a amargura e o ressentimento e aí foram vindo as aulas as palestras para edificação entendendo e eu fui percebendo que na verdade o Celebrando trabalha no todo só comigo mesmo aí eu entro vou te dar uma pausa porque eu quero que vocês estejam aí ligadinhos com a gente que a gente vai para o break agora porque é interessante isso então já já nós voltamos Olá queridos eu estou aqui com você para convidar você e sua família a estar conosco no grande culto da virada no dia 31 para o dia 1º a partir das 9 horas da noite nós vamos estar realizando o grande culto da virada aqui no projeto Vida Nova de Irajá estrada Padre Roser 224 não passe em casa não venha comemorar conosco venha passar humano curvado diante de Deus porque quem se curva diante de Deus não se curva diante de nenhuma circunstância não é verdade? então venha estar conosco venha traga o seu filho sua família vamos estar ceando no momento da virada nós vamos estar com cálice assim olha renovando a nossa aliança com o Senhor dando um tchauzinho para 2016 e dizendo bem-vindo 2017 que seja um ano tremendo um ano de muita oração um ano de clamor mas um ano de um grande derramado do Espírito Santo sobre a nação brasileira dia 31 para o dia 1º o grande culto da virada eu espero por você e toda a sua família estrada Padre Roser 224 a partir das 9 horas da noite até lá olá queridos queria fazer um convite super especial para vocês dia 25 de dezembro domingo às 19 horas teremos uma grande cantata de Natal com vários ministérios envolvidos adolescentes jovens música mulheres comprometidas olha você não pode perder venha e traga a sua família aqui no projeto Vida Nova de Irajá na estrada Padre Roser 224 próximo ao Largo do Bicão conto com a sua presença e que Deus te abençoe muitíssimo Olá queridos estamos de volta no Tô com a Márcia que está muito bom esse papo a gente está escutando um testemunho muito interessante da nossa querida Andréia Guedes membro aqui do projeto Vida Nova e ela está compartilhando ela chegou no projeto se converteu ao Senhor Jesus e ela se engajou aqui nos trabalhos da nossa igreja e encontrou-se também no Celebrando a Recuperação que é um outro trabalho muito edificante que consolida né Ana consolida o emocional a vida das pessoas ajuda as pessoas a serem curadas no seu emocional e a Andréia estava compartilhando isso aí que tinham coisas guardadas situações do passado que deixaram amargura ressentimentos e ela trouxe à luz isso no Celebrando a Recuperação que também envolveu com relacionamentos mexeu com relacionamentos e aí Andréia e o que que acontece quando chegamos no pequeno grupo que é o grupo que a gente compartilha umas com as outras as nossas dores e eu percebi que o Deus não estava tratando só no meu no meu individual estava tratando no coletivo porque quando a gente ouve o depoimento das outras colegas do pequeno grupo a gente se sente como se estivessem olhando no espelho são os espelhos umas das outras entendeu e aí cada processo cada avanço de cada uma vai edificando cada vez mais e aí a gente começa a perceber o que eu comecei a perceber que a minha dor era tão pequena diante das dores das outras colegas grupo estava em grupo é interessante e aí eu comecei a perceber que cada vez que eu compartilhava aquilo já não me doía mais e eu não entendia que aquilo já era o processo da cura da cura das minhas emoções e aí chegou o momento que nós temos na metade do celebrano nós passamos pelo processo do inventário nosso inventário moral entendeu e ali mesmo Deus trouxe a tona tudo 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 que estava guardado e essa experiência que foi muito impactante para mim eu pude tirar todo o lixo que estava dentro de mim para fora entendeu e como a gente tem lixo né como e a gente vai acumulando e vai passando despercebido a gente pensa que está esquecido e na verdade a gente usa uma expressão que é uma ferida que a gente coloca uma casca e pensa que está cicatrizada e na verdade não é realmente só uma casca a partir do momento que você retira aquela casca aquela ferida sangra sangra e começa a doer e doer e doer para ser curado exatamente e aí essa forma de compartilhamento é bastante confrontante para a gente porque a gente tem que se expor para poder vir a cura exatamente e cada vez que se expõe aí a dor vai diminuindo a gente vai sentindo que aquilo não tem tanto peso assim porque isso está sendo denunciado está sendo revelado e aí eu entendo que aí Deus foi me curando foi me curando foi me curando e aí eu nas minhas orações eu já não pedia nem mais Deus trabalhe comigo tire esse tira esse sentimento de juiz dentro de mim o que eu pedi era para curar as minhas amigas entendeu porque esqueceu um pouco de você exatamente para você entender que a minha dor já não existia porque tinha sido curada a ferida foi cicatrizada a cicatriz vai ficar porque ninguém tem amnésia né a amnésia não existe nesse sentido do que a gente passou a gente vai lembrar mas não vai voar mais e é o que eu tenho vivenciado nesses últimos esses últimos meses a cura eu lembro consigo falar não imaginava eu estar aqui de frente para as câmeras contando isso e posso contar sem dor nenhuma isso olha só é você que está nos assistindo hoje véspera de Natal então melhor presente para a sua vida é deixar Jesus entrar no seu coração na sua vida e deixá-lo curar de todas ressentimentos e mágoas que costumam ficar guardadas e muitas vezes a gente não lembra mas quando a gente tem um encontro real com Jesus e à medida que você tem esse encontro o Espírito Santo vai lembrando vai trazendo a luz porque enquanto está guardado está em trevas tudo que está escondido está em trevas e quando a gente denuncia isso traz a luz né e o diabo não tem domínio sobre a luz é verdade é verdade pastora e é uma outra coisa quando eu parei e olhei para trás como a gente usa o termo olhei por fora de fora da minha dor e aí eu fui verificando tudo o que Deus tinha feito com a minha vida em diversos momentos da minha vida eu questionei cadê Deus na minha vida por que isso está acontecendo e na verdade Deus estava o tempo todo eu não enxergava entendeu Deus foi me tirando de situações conflutantes eu sou de uma família de que de sete irmãos a única que tem um nível superior sou eu e aí Deus me deu essa oportunidade de estudar bibliotecária trabalha na Petrobras olha de vencer de vencer vencer em cada fase da minha vida não foi por mérito meu foi por Deus foi a mão de Deus o tempo todo na minha vida e eu tenho que glorificar a glória é para Deus e é sempre para Deus é sempre por Ele por Ele para Ele eu não sou nada sem Ele hoje eu consigo entender isso e pena que eu vivi esse tempo todo sem enxergar isso mas tudo no tempo de Deus é formoso né Ana e a gente está vendo uma nova Andréia Andréia Guedes uma nova criatura curada no seu emocional curada espiritualmente e fisicamente porque quando a gente está enfermo do nosso emocional nosso espiritual o corpo sente então olha só que presente lindo você está ganhando hoje nessa véspera de Natal onde nós desejamos juntamente com a Ana Martins Ana Martins você falou pouquinho hoje né na verdade a gente está aqui para falar do Celebrando mais do que isso né o testemunho vivo da Andréia vivo é de ver a grande obra de Cristo no nosso meio de ver o nosso apóstolo que fala que o maior milagre que o Senhor pode fazer é transformar o que for a pessoa e a gente tem visto isso Andréia é um resultado muito bom muito positivo de um trabalho de 39 semanas porque todo o trabalho do Celebrando se resume em 39 semanas e é isso né de repente você que está ouvindo a gente você que está vendo a gente melhor dizendo você pode pensar meu Deus mas para mim não tem jeito tem jeito né a cura a cura em Deus e Deus quer curar você assim como Deus curou Andréia Deus quer curar você também é isso que eu acredito amém e eu quero agradecer por essa entrevista esse bate-papo com Andréia Guedes que não está tímida mais graças a Deus né falou bem pra caramba a missionária Ana Martins que esteve aqui com a gente então é isso aí queridos olha não saia daí o projeto Vida Nova tem muito mais pra você né e eu termino dizendo pra você que Deus te abençoe muitíssimo Olá queridos queria fazer um convite super especial pra vocês dia 25 de dezembro domingo às 19 horas teremos uma grande cantata de Natal com vários ministérios envolvidos adolescentes jovens música mulheres comprometidas olha você não pode perder venha e traga a sua família aqui no projeto Vida Nova de Irajá na estrada Padre Rosé 224 próximo ao Largo do Bicão conto com a sua presença e que Deus te abençoe muitíssimo não Faz sentido acreditar que um homem, há mais de dois mil anos atrás, ficou pendurado numa cruz, pingando sangue até morrer, três dias depois a vida diz que mesmo Jesus ressuscitou e aí por causa disso eu tenho salvação. Você acha que faz sentido acreditar nisso? Eu acho sincero, eu falo o que faz, ele se sacrificou em prol da nossa salvação. Bom, sentido para quem tem olhos carnais, olhos aqui na terra, não, mas para quem tem essa fé e o conhecimento da palavra e da verdade, sim, faz um sentido. O que é salvação para você? É uma paz interior que você tem que ter dentro de você, está bem, você tem que se sentir bem, se você é bem, você transmite a paz para as outras pessoas. A gente precisa ser salvo de quê? Bom, na verdade, a gente, pelo meu ensinamento, o que eu sei sobre salvação é que a gente está nessa terra de passagem, cada um de nós temos um propósito aqui e vamos lutando, buscando a cada dia, lutando contra a nossa carne, fazendo com que o espírito prevaleça. Eu ainda não encontrei cá, na boa, na boa mesmo, eu ainda não encontrei, eu ainda não sei, não faço ideia do que seja, mas já vi gente que encontrou, fico muito feliz por quem encontrou. Salvo de quê? Bom, para ser salvo de toda a maldade que o mundo adquiriu nesse decorrer da palavra. Você disse que é difícil acreditar, o que você acha que pode levar o homem a acreditar? Somente a fé. Fé, legal. Mas assim, eu acho que é isso, salvação, você se sentir bem com alguma coisa, com o caminho que você encontrou. E aí eu vou fazer a mesma coisa, vou te falar o que a Bíblia diz, vou te falar o que a Bíblia diz e aí tu me disse se dá para acreditar ou não. A Bíblia diz que o jeito da gente encontrar salvação é o seguinte, acreditar que há mais de dois mil anos atrás, um cara ficou pendurado numa cruz, pingando sangue até morrer, e aí depois de três dias ele ressuscitou, e se a gente acreditar nisso, a gente alcança a salvação. Você acha que dá para acreditar nisso? Depende, se a gente acreditar nisso e no resto todo, é porque é bem complexo, é muita coisa para a gente estar junto, entendeu? Mas eu acredito bem, eu acredito que tenha existido um ser puro o suficiente para ensinar esse caminho para a gente. Legal. Eu ainda realizo os sonhos, volte a sonhar, volte a sonhar. Tu és o dono do meu coração, tu és o dono do meu coração. E não há outro. 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 Só tu és o dono do meu coração. Só tu és o dono do meu coração. Muito bem, gente. Eu estou muito feliz. Eu estou muito feliz por poder estar com a minha família e eu quero abençoar a sua família. Nossa igreja. Que a nossa igreja começa dentro da nossa família. Eu sou muitíssimo. Eu sou muitíssimo. Eu sou o dono do meu coração. 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 E a encerramento do meu coração. Eu que é o dono do meu coração. 1985ação de Deus para o seu coração. e há também alguém. Vai presentear uma maneira linda de você evangelizar com essas músicas muito legais. Muito bem, eu vou orar por você e toda a sua família e se você quiser ficar também por dentro do que está acontecendo no Projeto Vida Nova, pode acessar o nosso site, projetovidanova.com projetovidanova.com Vamos orar? É um momento de oração. Feche os seus olhos. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por esse momento que nós passamos juntos com milhares de espectadores. Pessoas que foram abençoadas através da mensagem da palavra, através de uma música, de uma entrevista, enfim. Que bom que tu plantaste a igreja na televisão para abençoar os lares, as famílias. Senhor, nós queremos te pedir uma benção muito especial por esse nosso espectador. Só tu conheces a necessidade do coração dele, as aflições do coração dele. Tu conheces, Senhor, as suas causas, Senhor. Toma conta, Senhor. Guarda, livra-os do mal, cobre-os com o teu sangue. Oh, Deus, eu também agora quero tirar esse momento para orar pelo Brasil. Tenha misericórdia do Brasil. Guarda a nossa nação. Traz um avivamento para o Brasil. Nós cremos que toda essa situação do Brasil será resolvida através de um grande avivamento espiritual nessa nação. Nós cremos nisso, Senhor. Manda o teu Espírito Santo. Manda o teu poder. Manda fogo do céu sobre nós. Deus, aviva-nos, aviva-nos, aviva-nos em um nome de Jesus, Deus. Em nome de Jesus. Hoje e para sempre. Amém e amém. Muito bem. Nós vamos terminar o nosso programa. Esperamos voltar numa próxima oportunidade, se o Senhor assim o permitir. E eu vou terminando dizendo que o Senhor te abençoe muitíssimo. Amém. Amém. Transcrição e Legendas Pedro Negri